E aí, meu jovem, comida tá boa? Hum, que estrogão não fez isso aqui, mano? Xiu, cruzeira lá, vem tá arrebendo, hein? Não é mesmo? Lota aqui. Eu falo que eu confio. Não é mesmo? Muito bom. Faz a conta lá. Faz a conta? Vai que mais nada não? Aí, meu querido. Nada mais, nada menos que 25 reais. Tá. Baratinho, hein? 25 reais, meu querido? Ah, baixa, hein? Caramba, mano. Beleza hoje, hein? 25 reais. Caraca, meu querido. O que você tá correndo? Calma, parceiro. E aí? Mas você sabe o que você quer. Pô, você não ia esperar eu pra almoçar, pô? Calma, mano, ele ia pagar, já. Pô, tô vendo meu amigo. E aí? Você não aceita a cação? Não, pago, pô. Pega a maquininha lá, pô. Não, tranquilo. Pega a maquininha lá, vai. Caramba, meu. Pensei que você não ia vir. Que isso, você, hein, pô? Falou, velho, trouxa. Goal! Parabéns. Obrigada, não é boa coisa? Que suco, esse é uva mesmo? Uva. Então, muito bom. Muito bom. Faz a conta. Dezenove e noventa. Dinheiro? Nossa. Cartão? Parinha. Pode ser. Pode ser no... O que é isso? Acho que eu vou tentar no cartão. Você tem maquininha também, né? E aí? E aí? E aí? Ah, Toninho! Beleza, mano? Beleza, e você, cara? Você paga aí pra mim, não? Lógico, opa. Por que você não esperou? O que foi, moço? O que foi? Você paga? Eu não pago, pô. O que foi que você correu? Ué? Hã? Não, não. Chegava aqui. E aí, mano? Beleza? Bem, você. Deixa eu ver o chute aí pra você ter uva natural. É, é bom. Olha isso aí. Vou aqui. Vai, toma no gajado. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.